Oi pessoal, hoje é dia 6 de junho, agora são 11 e 3 da manhã, acabamos de chegar do mercado, esse mês eu fiz a minha despesa do mês lá no açaí, que faz uns 3 meses que eu não vou lá, e esse mês a gente foi fazer a despesa lá, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que nós pegamos, já percebi de cara que subiu bastante o valor das coisas, não vou falar muito o valor por item, mas o que eu souber eu vou falar pra vocês, e no final eu falo o valor da compra total. Então começando, aqui eu peguei 4 creme de leite da Jussara, esse aqui tava 1,29, as outras marcas estavam tudo 1,79, 1,75, então eu peguei esse da Jussara, peguei 1 extrato primor de tomate, foi 99 centavos, 6 molhos de tomate da Primor, que eu já usei essa marca, é boa, saiu por 99 centavos cada um, eu peguei 6, peguei 2 leite condensado dessa marca aqui, e ela foi 2,25 cada um, e as outras marcas também tava 2,70, quase 3 reais, peguei 2 gelatinas sabor abacaxi, e 2 sabor limão, foi 59 centavos cada uma, peguei 1 macarrão dessa marca aqui ó, barilha, parafuso, foi 2,29, aí esse aqui, eu não sei o preço, foi meu esposo que pegou, a mostarda, esse da Nônia aqui, ele pegou pras crianças, então ele pegou 4, peguei 2, peguei 2 caixinhas de amido de milho, aí eu peguei essa marca aqui, que tava 1,45 cada caixinha de 200 gramas, aí meu esposo pegou pão pra rotina, vem 6 pão nessa embalagem, não sei o valor, ele pegou essa linguiça calabresa, sadia, pegou uma caixa de hambúrguer, que é 100% carne bovina, pegou essa linguiça toscana, da sadia, que é a que eu gosto, aí ele pegou esse pacotão aqui, congelado, depois eu vou separar tudo pra congelar, pegou o ketchup da Arisco, tradicional, ele pegou um de 1 litro, eu peguei 2 latinhas de milho quero, foi 1,29 cada latinha, e peguei essa mista pra fazer salada, que é com ervilhas, ele pegou essa peça aqui, ó, esse pedaço de presunto, saiu 8 reais e 14 centavos, aí aqui eu peguei 3 cafés caissara extra forte, eu uso esse aqui porque eu acho que rende bem mais, como ele é extra forte, a gente coloca pouquinho e o café fica gostoso, então a gente usa menos pó. Aqui eu peguei esse pacote de batatinha, esse aqui eu peguei pra fazer com carne, e meu esposo pegou pra fazer batatinha em conserva, né? Eu peguei cebola, essa batata saiu 7 reais cada saco, a cebola saiu 5,23, tava 3,95 o quilo, aí eu peguei um pouquinho de limão, 3,29 o quilo, ficou 0,78, peguei aqui mandioca, 1,69 o quilo, ficou 2,15, aí aqui eu peguei 3 pacotes de saco pra lixo, 50 litros, essa marca aqui é muito boa, eu sempre uso aqui em casa, né, que eu deixo lá fora, pra ir colocando as sacolinhas dentro, vem 10 unidades e 50 litros, sai por 2,15, então eu peguei 3, que 30 dá e sobra. Aqui eu comprei esse mix pra pão de queijo, dessa marca aqui, é só colocar, eu vi aqui que é só colocar o ovo, a água e um copo de leite, e um queijo parmesão ralado, pra fazer o pão de queijo, e tava super em conta, ó, esse pacote de 1 quilo, saiu por 2,99, eu vou testar, peguei caldo de carne, da Arisco, esse aqui saiu 1,69, e 2 caldo de galinha caipira, saiu 1,15 cada um desse daqui, peguei um açúcar cristal, pra mim fazer receita, porque eu não tinha em casa, e esse açúcar aqui foi 2,29, peguei um shampoo desse aqui da Seda, pureza refrescante, o condicionador eu já tenho aí guardado, e esse shampoo aqui ficou em 6 reais, e também pessoal, eu comprei aquele azul, que eu comentei que eu ia falar pra vocês, se era bom ou não, ele é maravilhoso, só que não tinha lá, o azulzinho, é muito bom, o cabelo fica perfeito, eu tinha comprado o shampoo e o condicionador, agora acabou esse mês, aí eu fui comprar, já não tinha do mesmo, comprei esse kit aqui do Pantene, que é shampoo e condicionador, e esse é hidrocauterização, aí ele tava de 20 reais por 16, essa embalagem aqui, meu esposo pegou essas bolachinhas salgadas, saiu R$ 0,79 cada uma, pegou uma Helmans, de meio quilo, saiu R$ 4,39, sabonete, eu peguei oito sabonetes da Johnson, eles saíram por R$ 0,65 cada um, peguei, queijo parmesão ralado, dois pacotinhos de 100 gramas, e saiu por R$ 4,79 cada pacotinho, meu esposo comprou salsa, eu não sei quanto ele pagou, batata palha, da IOC, comprei pipoca, pra fazer pras crianças, aqui eu peguei dois sabões em pó, da Brilhante, dois quilos, a caixa do homo de dois quilos, tava por R$ 17,00, esse aqui, eu paguei R$ 5,00 cada pacotinho desse, peguei um sabor a mi, foi R$ 2,29, peguei dois miojos, né, pra um dia da correria aí, ter aqui em casa, principalmente em horário de escola, mas não costumo usar miojo, meu esposo pegou uma caixa de tang, sabor laranja, aí aqui, ele pegou, esse Rapidez Integral, que é muito bom isso aqui, gente, é maravilhoso, ele pegou dois discos pra pizza, pronto, uma caixa de leite, o leite, pessoal, a gente pegou no outro mercado, e saiu por R$ 3,19, cada um, então eu achei que, ficou bem caro, porque, é, 10 leites, já daria R$ 31,00, né, então, eu acho que tá um absurdo, o leite, eu comprei, esse Melita, que é o Coador de Café, eu tenho um bem antigo, né, e eu comprei esse aqui, e foi R$ 4,00, é o original, ó, foi R$ 4,00, agora, pessoal, eu vou guardar essas coisas aqui, porque eu ainda tenho mais, uma caixa, e uma sacola grande, pra colocar aqui em cima, e não cabe, mas eu já volto, pra mostrar o resto, das compras aí, então, pessoal, tirei aquelas coisas, eu já guardei, agora, eu vou mostrar pra vocês, o restante aqui, da compra, meu esposo pegou, dois Guaranadoli, ele pegou, 20 ovos, saiu R$ 10,00, ele pegou, esse frango a passarinho, aqui, ó, é a asa, coxa e sobrecoxa e peito, ele pegou também, essa linguiçinha aqui, ó, que eu gosto bastante, não sei quanto foi o valor, batata congelada, aquela pré cozida, né, daquela pequenininha, pegou, salsicha da Seara, que eu gosto bastante, pegou essa massa, pra pastel, aqui são 2 kg, aí eu uso, depois eu embalo, ela de novo e guardo, ela dura 2 meses, na geladeira, de boa, assim, ele pegou, esse, nuggets, que eu tava até comentando, com a minha amiga Renata, lá no, no grupo WhatsApp, esse nuggets aqui, pessoal, ele é um pouquinho mais caro, mas você vai comer, você vê que é peito de frango mesmo, você vê os pedaços, do peito de frango, ele é muito bom, aí ele pegou, essa mortandelinha aqui, ó, da Marba, 4, margarina Claybon, pegou, catupiry, esse de 1,5 kg, eu peguei, 4, passa de dente, da Close Up, sabor menta, essa daqui, tava 1,89, aí eu não achei, o multiuso, o desengordurante, que eu gosto de usar, que é o da Uau, que é o desengordurante, que ele é laranjinha, aí eu peguei esse verde aqui, foi 4 reais e pouco, eu peguei da Uau, esse cloro ativo, que eu vou deixar no banheiro, né, pra limpeza assim, diária, esse aqui foi 3,39, peguei, o meu sapólio, pra limpar o fogão, esse aqui foi 4 reais, ele era 3,25, tá 4 reais agora, peguei, detergente, eu peguei da Limpol, eu não uso detergente, mas o pessoal aqui em casa usa, eu só uso detergente, na hora que eu vou passar, pano no chão, que eu coloco um pouquinho na água, aí comprei, a água sanitária, suprema, essa aqui foi 2,39, e peguei, esse amaciante da Candura aqui, que tava 3,99, peguei, duas embalagens dessa buchinha, que eu vivo trocando da pia, aí não tinha o preço lá no mercado, não sei quanto foi cada pacotinho desse, mas acho que foi uns 2,19, normalmente é esse valor, então pessoal, essas foram as comprinhas do mês, o bruto e bastante mistura, eu tenho, vai, se faltar durante o mês, já é pouquinha coisa, é mais legumes, né, semanal, que a gente compra, e eu não consegui trazer alho, lá tava até barato, lá tava 18 reais o alho, só que tava tudo podre, então eu não peguei, aqui tá 35 na minha cidade, o quilo do alho, então é uma diferença boa, mas não tinha lá, então não deu pra trazer, o total pessoal, da compra foi 496,82, aí teve um desconto, ficou em 494,98, essa compra nossa aqui, então aqui eu tenho alimento pro mês inteiro, ainda que eu comprei ovo, que eu já tinha um pouco aí, então vai dar sossegado, né, porque eu faço muita receita, por isso que eu gasto bastante, batata também, dura pra mais de um mês esse pacote, então tem muita coisa aqui, que vai durar mais de um mês, a única coisa que a gente compra por fora depois, é um pouco de carne vermelha, né, aí eu pego um dia de promoção, e compro um pouquinho, produto de limpeza, vai dar pro mês sossegado, esse aqui ó, dura pra mim, três meses, porque eu uso só pra limpar o fogão, esse desengordurante aqui, dura em torno de dois meses, porque eu uso, só no banheiro, o veja, aqui na cozinha, eu uso só pra limpar os armários, e os eletrodomésticos, vai durar uns dois meses também, e o chão, eu passo sequito, com um pouquinho de detergente, bem pouquinho, e desinfetante, que eu já tenho aí guardado, então, os produtos de limpeza, essas pastas de dente aqui, vai durar um pouco mais de um mês, né, e os produtos de limpeza, vai durar beirão, pessoal, essa foi a nossa compra pro mês, quem quiser me seguir lá no insta, é arroba primazei, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, não for inscrito, se inscreve no meu canal, dá um joinha, um beijo para todos vocês, e fiquem com Deus.